E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vila Tech E galera, ele chegou, ó, meu Galaxy S20 FE, que eu mandei pra autorizada da Samsung Mandei pra Belo Horizonte, porque eu sempre preferi fazer esse serviço via correios E aqui, eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou o resultado final E vou falar também pra vocês como é o procedimento, já fica aqui nesse vídeo Assista o início ao fio pra você não poder perder nada Outra coisa também que você não perde é quando você deixa o gostei no vídeo Você apoia o meu trabalho, você faz com que o meu trabalho seja colocado pra frente E galera, o fato da Samsung ter uma assistência técnica aqui no Brasil, isso é um ponto muito positivo Já é a segunda vez que eu preciso da assistência da Samsung A primeira vez foi o meu Galaxy Note 10, tem até vídeo aqui no canal explicando os motivos E a segunda vez foi o S20 FE, porque a tampa traseira dele descolou E eu gosto de enfatizar isso, os aparelhos da Xiaomi tem alguns que são custo-benefício Realmente, se você for ver o preço e pelo que o aparelho entrega, realmente é muito bom Mas é um ponto falho, não tem uma assistência técnica da Xiaomi aqui no Brasil Até tem, mas tem que comprar direto com a Xiaomi que o preço é lá em cima E aí no final nem acaba compensando, no caso da Samsung não, realmente tem assistência técnica Mas como estava no período fora da garantia, então eu tive que pagar R$230 Que no caso aqui o reparo foi feito através do kit cola Eles colocaram o kit cola novo, original E eu já vi outros vídeos em que a galera fazia a colagem, digamos assim, da tampa Mas ficava assim um restinho de cola, uma borda, uma outra Aqui não, cara, tá simplesmente perfeito, sabe? Nada, nada de cola É como se ele nunca tivesse tido esse problema, eu vou mostrar Então, nesse caso eu realmente preferi fazer com a assistência técnica da Samsung Mesmo tendo que pagar a eles E assim, entendeu bem? Eu não quis arriscar fazer o serviço com o Zé da esquina, digamos assim Preferir direto com assistência técnica da Samsung Você ter o respaldo dos componentes serem originais, realmente E você ainda tem um período de 90 dias de garantia Caso volte a descolar, por exemplo A outra coisa importante Eles me garantiram que a certificação IP68 ia continuar Eu já coloquei ele debaixo da água uma vez Tem até os shorts aí, se você não viu E eu pretendo colocar de novo dentro desse período de 90 dias Que é pra ver se realmente a certificação IP68 tá funcionando Mas é claro que eu não vou arriscar ele à toa Vou lançar uma meta de gostei aqui nesse vídeo E se bater 200, eu coloco ele na piscina O que eu fiz é muito simples Você vai entrar em contato com a Samsung Pode ser telefone Pode ser também no chat deles E na primeira vez que eu precisei Eu usei o telefone Na segunda eu usei mesmo o chat Você fala lá o problema, né? O atendente foi muito competente em atender o meu caso Agora, tem uma partezinha burocrática Por exemplo, você tem que tirar duas cópias Imprimir da nota fiscal do seu S20 FE Uma vai dentro da caixa Outra vai com o atendente do correio Caso você realmente queira enviar o produto Como eu, né? Eu quis enviar pra Belo Horizonte Você também pode se encaminhar Uma assistência técnica física Como eu não queria essa questão da locomoção Eu preferi enviar o aparelho Até porque eu tenho outro aqui Então posso me virar muito bem Dentro também tem que ir Uma cópia, né? Do caso do seu CPF E da sua identidade E eu não sei também pra que isso, cara Mas a Samsung pede Você fazer uma carta a punho, né? Eu simplesmente pego um papel Escrevo lá Relatando qual foi o problema Que aconteceu no meu dispositivo No caso do S20 FE Coloca lá dentro da caixa E faz o envio Outra coisa também que eu acho bem estranho Que eles pedem Eles pedem que dentro da caixa Você mande todos os acessórios Mas o problema é só o dispositivo Na primeira vez eu não envio acessório nenhum Tipo no caso dele é um fone de ouvido da AKG E o carregador Eu uso o fone de ouvido da AKG Então eu não ia ficar sem fone de ouvido, né? E eu não mandei, sabe? Eles pedem lá pra você mandar Mas não necessariamente precisa você mandar O pessoal entra em contato, né? Que no caso é autorizado da Samsung A autorizada no caso foi a Global Express Eu acho que é isso E aí eles mandam o link de pagamento Você faz o pagamento Muito simples E inclusive eu achei bem caro, né? 230 reais Assino uma coisa que não era pra acontecer Uma colega minha que Me pediu indicação de aparelho Eu também indiquei o S20 FE Ela falou que deu o mesmo problema no dela Eu acho que não era pra dar esse problema não, cara Mas pelo menos tem assistência, né? Eu acho caro, mas eu prefiro fazer Direto com a Samsung No vídeo que eu fiz, inclusive Onde eu mostrei, né? Ele disse que com a tampa descolada Muita gente veio nos comentários Falando que teve o mesmo problema também Então depois que você fizer esse procedimento É só enviar o aparelho No total, acho que deu uma semana Pra ele ir e voltar, né? Até eu receber E o resultado final é esse que vocês estão vendo Realmente o aparelho tá muito bom Assim, em termos de funcionalidades Ele não parou de funcionar Mesmo com a tampa descolada Ele ainda tava funcionando, né? Inclusive dá pra sustentar com a capa Mas por que eu resolvi fazer isso? Porque eu moro perto de praia Eu acho que mesmo Se você não morar perto de praia Não é legal você tá com a tampa descolada É legal tá colada, né? Porque vai que entra poeira, enfim Pode oxidar algum componente interno Caso você, sei lá Caso você deixe ele cair na água Inclusive pra certificação IPML de funcionar O aparelho tem que tá todo vedado E, cara, minha experiência foi boa até o momento E se eu tiver outro problema com o Samsung Com certeza eu vou contratar Os serviços da assistência técnicas dele de novo Olha, se isso acontecer dentro do período De garantia, galera É só mandar, tá ok? Eles não vão nem cobrar nada não Porque tá dentro da garantia Enfim, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Estou feliz do S20 FE ter retornado Porque ele é a câmera principal aqui do canal Cara, até hoje Gosto demais desse dispositivo E não tenho nem planos pra vender Passa no Insta Arroa VilaTec Por lá você tem novidades do canal Primeira Mão E também pode fazer uma pergunta Que eu te respondo mais rápido que eu puder Pra economizar suas compras online É só você entrar no nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!